Música Meru aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui em Nova York né Vou mostrar pra vocês uma opção de passeio muito barato De balsa, se você nunca andou de barco Vai ter oportunidade de vir pra cá e andar de barco também né Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Bora lá comigo Música 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 Chegamos aqui na Ferry, vamos pegar a fila agora ali A fila tá bem grande Nossa, tá enorme velho Parece que é o jogo da cobrinha Música Música Mas o barco é grande né E a gente é preferencial É, é youtuber né Música Música O Neru é youtuberzão, sou youtuberzinho Porque eu me aprirei mesmo Música 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 Pô, se a gente tivesse chegar tipo Aquela hora que a gente parou pra gravar É mesmo Pra carregar o celular Tava o primeiro ano A gente parou no Starbucks ali pra carregar o iPhone do Salles Aí ficamos uns 15 minutos ali Não carregou nada né Tipo Carregou 2% Agora a gente vai pegar a filona aqui Conhecer os golfinhos, aquaman Nada com as baleias Ariel Ariel Ariel, se tiver sorteira Tinha aqui o preço ticket aqui Não dá pra ver de todo o aninho Que tá sozinha com a cacete Olha essa paisagem Estamos entrando no barcão aqui agora Vamos dar um big passeio Como é que é o passeio em inglês? Vamos dar um ride Ridezão Ridezão Como é aquela palavra que você falou? Rockaway Beach Vamos pra cima? Nossa, a gente vai tomar mó lua na cara Sabe que aqui eu já fui da marinha Já não dei de navio, já não dei de barco Tem 10 anos que eu ando disso Só que é diferente né parceiro? Tamo, caminhar maior Caraca Felizão Tamo de super lancha Que balse é mó feio né? É O bagulho ia falar super lancha Lanchão Ô, vamos lá embaixo fazer essa aventura? Vamos Nem sei se pode Não pode ser o titanique Pô, já pensou que a galera tá olhando assim? Daquilo da noite cai lá na água Pô, não tem ninguém aqui Acho que não pode ficar aqui Tem duas paradas que a gente faz antes de chegar na praia de Rockaway né? Essa daqui é a primeira Gente, vocês tem que fazer um passeio desse uma vez na vida porque é muito gostoso A sensação é muito top, é indescritível Você fica muito extasiado, sabe? A gente vai fazer essa parada aqui, quer dizer O barco vai fazer essa parada aqui, mas é só pra pegar mais algumas pessoas pra depois pra gente ir pra praia, ó Tá quase chegando já O passeio dura em torno de 45 minutos Quanto é mesmo, Nelo? E é 2,75, só Mano, muito barato 2,75 Loucura, loucura, loucura Vamos entrar aqui pra ver o que é dentro do barco O que vocês tem É Muito mais carinho Aqui é dentro do barco Olha que é mais seguro, mano Olha, tem um barco aqui dentro Cafezinho, pá Aqui dentro tem ar-condicionado, né? Então é bem mais gostoso você ficar aqui do que lá fora no solzão, né? Mas a sensação de estar lá no vento é muito legal Agora a gente vai subir ali pra fazer uns tênis Porque a gente vai chegando na praia Chegamos aqui na praia de Rockaway Vou mostrar pra vocês agora como que é lá A gente vai andar na praia A gente vai molhar a bunda na água Foi muito legal, velho Dar o passeio E a gente gravou o vídeo promocional também Vocês vão ver lá no canal do Salles E no Instagram, no Instagram No Instagram Eu tenho que postar no Instagram porque ficou muito engraçado, velho A voz da mulher mais grossa aqui é minha Você viu? Eu falei pra mulher assim Bye bye, ela Bye Aqueles cantor de jazz, tá ligado? Bye, sailors Rockaway, bitch Entramos aqui no Wrightage, aqui na farmácia aqui Porque tá muito calor, mano E o Salles vai carregar o celular dele E a gente tá vendo alguns goró pra beber aqui Mentira, a gente não toma roupa Não tem câmera, mano Por favor, não tem câmera Pior que eu cheguei a pensar que algum gringo ia fazer isso comigo, mas ninguém A galera só faz assim quando não quer ser filmado Desvia e sai correndo É Chega que é verdade, a galera sai correndo mesmo Vamos ver o que tem problema de solução aqui 5 por 4 Cara, é? 5? 5 por 4, assim Não anda Esse aqui é 2 por 5 Ó, então vou pegar desse dali É, pega um pato também, né? Não é café, mano? É da sede Não, esse aqui é moca É de chocolate Não é café Não, tudo bem? Aqui, ó É Dunkin' Nuts Vou pegar um coque aqui, ó Um coque? Pega aqui, então Se inscreve no canal Demência aos 20 anos Chegamos na praia Finalmente Tá um solzão Eu amo o Salis 2012 2012, né? Porque é muito antigo Amo há muito tempo Olha a praia ali, gente Caraca, moleque Olha que topa essa praia, gente Colocando aqui, ó O equipamento necessário pra entrar na praia Lagartixa com câimbra Caminho das Índias Caminho das Índias Fala aí a musiquinha do Caminho das Índias Rabibí, Rabibí Rabibí, Rabibí Aqui também, aqui, né? Não vai embora Rabibí, Rabibí Rabibí, Rabibí Rabibí, Rabibí Alá, 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 Alá Vai se frisar Alá, 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 Alá Alá, Alá Desce aparecer o FB aí Passando com a tela Desce o FB aí Desce naquela garbota ali, ó Será que é gelada a água? Bom, pelo calor que tá Todas as praias que a gente vai aqui nos Estados Unidos É tudo um gelo, né, velho Eu acho que aqui deve ser também Porque tá do ladinho de Coney Island, então Se você não viu o vídeo daquela que eu fui na praia lá Olha lá no canal Vou colocar no card aí, beleza? Tocou na visão de saliva E tá uma merda a imagem porque eu tô contra o sol de novo Aí, gente, praião Céu e mar Essa aqui é a praia de Rockway, gente É a famosa praia Nossa Esse sol usando a cara não tá dando certo, velho Essa aqui é a famosa praia de Rockway, gente É a Rockway Beach Que é da música do Ramones, né Tipo, quem escuta Ramones, quem curte Ramones Vai lembrar logo Só pelo nome, já sabe, né Vou mostrar um pouquinho aqui, ó Tem o mar E a praia Três dias de câmera comprada Estamos na praia de Nova York E vamos finalmente testar Se essa câmera é a prova d'água Ou não Mano, não faz isso, velho Vou fazer agora Molhar os meus pezinhos aqui, né Uma queda de praxe Porque certeza que essa água tá gelada, velho Chega, chegou Eita Nossa, é muito gelada, velho Tá louco, sem condições, mano Não sei como o sal Não sei como o sal está aguentando ali Olha O cara tá se afogando ali, velho E morreu Tá reempreendido É isso aí, gente Vou encerrar o vídeo por aqui Tá um vento do caramba, né Se você gostou, já sabe Deixa o like aí Like é muito importante Se inscreva no canal se não for inscrito E ativa o sininho das notificações, beleza? Vou ficando por aqui E aí, sonero É mais Nóis